O Projeto Baja hoje reúne alunos de diversas disciplinas. A princípio reunia só do curso de Engenharia Mecânica, mas hoje é muito mais diversificado. E ele consiste principalmente na concepção, projeto e construção de um veículo off-road da categoria Baja, daí o nome que se dá à equipe, para principalmente participar de competições nacionais e regionais, até mundiais, inclusive, juntamente com dezenas de outras equipes Baja do Brasil. Além do fato de a gente conseguir implementar no projeto diversas áreas de conhecimento da Engenharia Mecânica, como o mecanismo de dinâmica das máquinas, motores, elementos de máquinas, termodinâmica, mecânica dos fluidos, o Projeto Baja hoje consegue muito bem simular a experiência de um ambiente profissional. Então, as várias áreas de conhecimento que existem dentro do Baja, como qualidade, finanças, comunicação, recursos humanos e projeto mecânico especificamente, são muito similares às que acontecem dentro das grandes companhias hoje em dia. Legenda Adriana Zanotto